Fala caveiras, beleza? Tô passando por aqui só pra afirmar com vocês um detalhezinho muito importante. Qualquer diferença do candidato determinado, do concurseiro determinado, pra aquele concurseiro fajuta, aquele concurseiro de fachada, o camarada só anda com o livrão, com a porchinha de baixo do braço, que só fica postando nas redes sociais, no status do whatsapp e no caralho de asa que tá estudando. A determinação, isso é fator preponderante na preparação de qualquer candidato pra concurso público. Isso vale também para professores, empresários, todas as pessoas que querem ter um futuro diferente. Pessoas que, de certa forma, não se acomodaram ou não se conformaram com a situação atual de suas vidas financeiras, no geral, na vida econômica e até mesmo na vida profissional. Talvez a pessoa tá ganhando bem, mas que é uma coisa totalmente diferente. Ou, por exemplo, tem pessoas que ganham tipo 10, 20 mil na iniciativa privada, mas o cara quer largar tudo pra ganhar 7 mil no cargo público. Da mesma forma é empresários e pessoas, empreendedores e por aí vai. A questão da determinação, ela é, como eu disse agora há pouco, um fator preponderante na preparação de qualquer pessoa para concurso público. E quando você faz o que você gosta, de certa forma, isso ajuda ainda mais. Além da preparação, você tá fazendo aquilo que você gosta. Eu não tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que eu sou uma pessoa extremamente determinada. O que eu tô dizendo aqui é que você tem que ser uma pessoa determinada. Eu vou te dar um exemplo e muita gente fala que não acompanha a minha rotina de vida. Tem hora que eu deito 3 horas da manhã e eu acordo 5 horas da manhã e parvo o plantão. O senhor sai lá aqui do ladinho aqui, ó, tem a minha planilha de dormir durante essa semana. Só pra você ter uma ideia, do domingo para o segunda-feira eu deitei a 2h40 e levantei 5 horas da manhã. Beleza. E de segunda pra terça-feira eu deitei 3 horas da manhã e acordei 5h30 porque eu tinha que acordar todo mundo da mentoria. E, obviamente, também na segunda-feira foi o dia que começou a mentoria. E na terça-feira eu tinha que acordar todo mundo e tinha plantão. Beleza. Deitei 3 horas da manhã e acordei 5h30 da manhã. Beleza. De terça pra quarta. Beleza. Eu tava de plantão, que era de ontem pra hoje. Tava de plantão, deitei de madrugada, fiz a primeira ronda com a galera normalmente. Por mais que estando na condição de um dos líderes da equipe, eu não fosse obrigado a tirar a ronda. Todo mundo sabe que na minha equipe eu tiro a ronda junto com a galera. O tempo inteiro eu pago o preço pra isso. Eu não sou um camarada de mandar as pessoas fazerem algo pra mim, tá? Ou pedir. Eu vou lá e realmente eu faço. Então, tirei a primeira ronda. Beleza. Inclusive, conversando com alguns alunos da mentoria nesse período da ronda, que foi o Kelvin. Tirei uma primeira ronda. Beleza. De madrugada, pá. Desenrola a operação. Supervisor, diretor, diretora da unidade, tá? Beleza. Desenrolou a operação mega full time. Resultado final. De madrugada até 9h da manhã. Era pra sair 8h. Saí quase 10h da manhã da unidade. Porra, Caldeira. Saiu fora do horário. Foda-se, irmão. Escolhe-se a polícia, tá? E polícia não vai embora pra casa com cá plantão. O polícia vai embora quando encerra o plantão. E qual que é a diferença de acabar para encerrar, professor? O plantão, de fato, só encerra quando todas as desavenças, todas as ocorrências estão finalizadas no seu plantão. Aí, então, você tem que passar o seu plantão, pra quem já foi plantonista, já sabe. Tem que passar o seu plantão sem alteração. Assim deve estar no seu livro. Assim deve ser, de fato, o seu plantão para que o seu parceiro que te assume não assuma com nenhum B.O. atrasado, com nenhuma conta pra pagar. É assim que funciona. E aí, beleza, professor, você chegou e foi dormir? Porra nenhuma, meu irmão. Até agora, nunca tive tempo nem de dar atenção pra minha esposa, nem tempo de brincar com a minha neném. Já tô aqui produzindo, ó. Desde manhã, abri turma de mentoria hoje, pra você ter uma ideia. Abri turma de mentoria, fechei as inscrições da mentoria, abri 1,50, terminei todas as turmas de mentoria. E tô aqui firme, firme, forte, pronto, para em condições dele. E sabe que hora que eu vou deitar? Eu só vou deitar quando eu terminar toda essa missão aqui. Eu tenho um PDF. Tô revisando um PDF aqui que, até agora, tá com 53 páginas. Eu tô na página 42, significa que eu ainda falto 11 páginas. E quando eu terminar, ainda tem uma outra missão pra cumprir. Ah, e amanhã, professor? Amanhã, meu irmão, é pau dentro de novo que eu tenho reunião na unidade, tá? E tem que acordar 5 horas da manhã pra acordar a galera da mentoria. Meio dia tem que mandar mensagem de novo e o tempo inteiro, tá? Então, é assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo. Há uma diferença de pessoas determinadas, tá? Que são pessoas que, de fato, querem mudar de vida, tá? Não estão conformadas com a situação que estão, tá? E existem pessoas que são preguiçosas, pessoas que estão indeterminadas. E isso quem tá batendo aqui é a minha neném, que tá carente de carinho até agora. Pra vocês terem uma ideia, batendo pincelzinho aqui agora. E papai, termina, minha filha. Então, é assim que funcionam as coisas. Professor, meu, eu quero ser uma pessoa determinada. Beleza, então pague o preço, tá? Vocês acham que a gente não sente? Só não sente, cara. Se você olhasse aqui pertinho, você ia ver o tanto que tava fundo aqui. Se fosse olhar, é uma diferença aqui, tá? Tá vendo o relevo aqui do lado? Isso aqui, meu amigo, chama olheira. E olheira vem de quê? De sono. E se eu sinto sono, novamente eu tenho vontade de dormir. A minha cabeça que tá tudo pipocando. Aí muita gente só fala assim. Ah, caldeira, eu não dou conta de viver a vida que você vê. Dá conta sim, irmão. É só você ter determinação. Durante o período que eu tava só estudando pra concurso público, eu tinha essa mesma rotina aqui, só que era só estudando. Então, eu divido meu tempo em tirar o meu plantão normalmente e passar o meu plantão pros meus companheiros de equipes sem alteração. Dá o meu máximo, tô lá pra trabalhar. Dá 24 horas de pau dentro. Divido meu tempo com a minha família. Estudo pra concurso e ainda por cima. A maior parte do meu tempo é dedicando aos meus alunos da mentoria. Ah, beleza. Se você tem um cara que é o seu mentor e o cabra dorme 8 horas da noite e levanta só no outro dia, 8 horas da manhã, aí é o que que é, professor? É 12 horas de sono. Aí é muito simples pra essa pessoa falar assim. Você tem que estudar, você tem que pagar o preço. É muito fácil. Eu quero ver pagar o preço com você. Quem é meu aluno sabe que no dia que eu tô cuidando dos alunos, 5 horas da manhã, meu irmão, já tô de perto, tô mandando mensagem. E quem é meu aluno vai ver, obviamente, que amanhã, 5 horas da manhã, eu já tô mandando mensagem pro povo. Independente do horário que eu vou dormir agora. Então, você tem que ser uma pessoa determinada. Caldeira, quando eu passar em concurso, eu não quero essa vida pra mim. Eu quero é dormir, beber cerveja. O que eu quero é dormir, beber cerveja, mijar meus materiais de Botafogo, como diz o Evandro Velho. Você pode fazer isso, pode, mas você já pagou o seu preço. Se você estiver conformado com a situação que você vai estar daqui, por exemplo, quando você for concursado, beleza, tranquilo. Não tem ressentimento nenhum. Eu tenho vários colegas, inclusive, um colega meu, o Lucas, que é chefe da equipe junto comigo, o que que acontece? Ele gosta de beber cerveja, pronto, acabou, não tá estudando mais. Mas já pagou a etapa dele, é concursado, pronto. Agora, o que não dá pra entender, tá? É aluno que, de fato, quer ser concursado, mas quer levar uma vida de pessoas já concursada, antes de ser. Tem um candidato que eu chamo de aspirante a aluno-soldado na PM, ou aspirante a policial penal, aspirante a policial roloviário federal, aspirante a policial federal, aspirante a aluno da polícia civil e o cabra. Mas, de fato, o que que é o que? Aspirante. O cara tá aspirando aqui, o objetivo dele ainda não chegou lá. Se não chegou, paga o preço, irmão. Qual que é o problema disso? Estudar, ser uma pessoa determinada, faça com que você diminua a sua trajetória de estudo, a sua trajetória de sofrimento. Então, quanto mais você esforça hoje, você diminui o seu tempo lá amanhã. Mas não é diminuir o seu tempo de vida, como algumas pessoas pensam. Ah, você tá dormindo menos. Isso vai prejudicar a sua saúde, caldeiro. Nunca tive um problema em razão de perder sono. Eu perdi sono 2, 3, 4, 5, 10 dias seguidos. Aí tem dia que eu dou aquele apagão, tá? Meu cunhado, meu cameramento aqui na frente, sabe como é que funciona isso? Eu dou aquele apagão, no geral, 8 horas. Beleza. Depois eu acuperei meu irmão pau dentro de novo. Conheço muita gente que sempre dormiu bem, sempre foi uma maravilha. E o cabra morreu com 30 anos. E conheço pessoas, como meu pai, por exemplo, que tá hoje com 58 anos e sempre acordou de madrugada, sempre com uma pessoa que dormiu de 4 a 6 horas por dia e por noite. Isso quando dormi demais. Meu pai deitava às 21 horas, levantava 3 horas da manhã. Deitava 22 horas, acordava 3 horas da manhã. Então, não importa o que você vai deitar. Você tem que ter padronizações pra acordar. Ah, hoje eu dormi 3 horas da manhã. Foda-se, eu sabia que eu ia levantar às 5. Então, se eu não cumprir as minhas missões de maneira realmente eficaz durante o dia... Então, é porque eu queria dormir tarde. Eu tenho que pagar o preço no outro dia e ficar a pulsejando, abrindo a boca e a porra tudo. Já tô imaginando amanhã. Amanhã tem reunião e eu vou estar lá... Ah, abrindo a boca. Mas foda-se, depois eu durmo, depois eu melhoro. Depois que você vai conquistar o seu sonho, você pode atundir tudo isso. Professor, mas você não sente vontade de dormir sim, irmão? Como eu disse pra vocês, vou até bem pertinho aqui. Você vai ver o tamanho das olhinhas que tá aqui, mais ou menos. Eu vou descendo o dedo aqui e aí tem tipo uma folga. Tipo uma descida da minha vida, como é que tá o negócio. Ah, beleza. Mas pode que quem quiser me criticar, pode criticar. Não tem problema. Não importa com isso, não. Eu não importo com isso. Porque as pessoas que me criticavam lá atrás, que eu não dormia, porque eu tava estudando demais, aquela coisa toda, são pessoas que hoje ficam me pedindo material pra estudar. São pessoas que hoje ficam perguntando... Ô, Caldeira, me ajuda a passar em concurso. Eu falo, cara, eu não posso ajudar quem de fato não quer ser ajudado. Tem coisas que eu posso fazer por você, mas se você não quer deixar eu te ajudar, não tem jeito pra isso. Então, da mesma forma que tem pessoas hoje que falam assim... Ah, não dou conta dessa vida, não. Tem gente que nem é concursado. E tem coragem de falar isso pra mim. E eu não digo nem é concursado no sentido de diminuir as pessoas, não. Eu não tenho mais valor que ninguém porque eu sou concursado. Eu tô dizendo o seguinte. Se eu já tô concursado e tô dormindo pouco, pra estudar, pra me dedicar, pra aprender e passar muito mais conteúdo nos alunos, imagina a pessoa que não é concursada, cara. Essa pessoa tinha que estar estudando mais que eu. Essa pessoa tinha que ter ajudado pelo menos o necessário. Eu não digo que você tem que morrer, você tem que ter a mesma rotina que eu. Mas você tem que dar o seu máximo. Eu dou o meu máximo. Eu vou até onde eu posso. Eu preciso explicar pro meu corpo que sou eu que mando no meu corpo. E o que eu tô falando pra vocês, não é da boca pra fora. Eu não tenho uma vida escondida. Pelo contrário, você pode perguntar pro meu cunhado, que é o diretor de estúdio aqui no estúdio. Você pode perguntar pra minha esposa. Pode perguntar pros meus colegas de plantão, por exemplo, como é a minha rotina. Tem um outro cara que é o chefe de equipe, junto comigo. Pode perguntar pra ele. Eu sempre, quando eu vou descansar à noite, eu sempre acabo descansando por último. E por quê, pessoal? Porque eu quero ter uma coisa diferenciada lá na frente. Eu não posso contar pra vocês o que é. Mas eu quero ter uma coisa diferenciada lá na frente. Quem são os meus amigos, por exemplo, sabem. Vocês me acompanham às vezes lá nos Estados Unidos. Sabem muito bem que ser determinado é a minha marca. Eu quero ficar sempre pra sempre, professor. Quando eu atingir esse objetivo que eu pretendo, tá? Daí eu vou traçar um outro objetivo. Eu vou cuidar da minha roça, ficar tranquilo lá na roça. Mas eu vou continuar levantando cedo porque a gente tem que ter objetivo. Mas acima de tudo, você tem que ter metas diárias. Tem muita gente que tem um objetivo grande. Aí eu quero ser policial militar do Estado de Goiás. É o seu objetivo. Mas você tem que cumprir umas metas diárias pra você chegar naquele objetivo. Não adianta você falar que quer ser policial militar do Estado de Goiás, quer ser policial civil do Distrito Federal, quer ser policial penal. Porra, professor, eu quero passar no tantão de concurso que eu passo. Cara, isso é um objetivo. Mas eu te pergunto, e as suas metas diárias? Preocupe-se com o presente numa expectativa de futuro. As pessoas não. Elas não preocupam com o presente e só ficam na expectativa do futuro. Ah, sim, meu irmão. Eu vou te falar. Não vai rolar. Não adianta você achar que quando o digital for publicado, vai vir uma luz divina clarear sua cabeça se você passar no concurso. Não funciona dessa forma, tá? Ore. Coloque o papai do céu na frente dos seus projetos. Mas acima de tudo, assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar do que eu tô falando. Isso é normal. Tô gravando esse vídeo agora, 22h49, do dia 28 do 10 de 2020. Tem muita gente que não vai gostar disso que eu tô falando. Só que quando, lá no futuro, quando você refletir direitinho, você vai perceber que eu não tô falando mal. Eu não tô querendo lhe prejudicar. Eu não tô querendo lhe desmotivar. Pelo contrário. Eu tô querendo que você reflita, irmão, tá? Reflita, traça as suas metas, tá? Dá uma olhadinha no quadro, naquela parte do quadro, você tá vendo ali, ó? Tá vendo que eu li tudo que li são metas, irmão, que eu tenho que cumprir. Tudo. E, por exemplo, se você olhar ali dia 28, tá de cabeça pra baixo, não vai dar pra ver. Mas o horário do lançamento, da nossa mentoria, é umas horas 50 minutos, tá tudo ok. E eu vou colocando ok devagarzinho, passando passando as missões que eu tenho que cumprir. É assim que funciona as coisas, tá? Então você tem que colocar tudo o bico da caneta, tem que estabelecer as suas metas, tá? Até que eu olho aqui, esse quarto tá cheio de coisa. E depois eu vou colocando ok devagarzinho, vou colocando ok, vou colocando ok, vou colocando ok, quando eu penso que não, já acabou tudo, tá? E não são metas simplesmente porque eu quero encher meu ego, porque eu quero vir aqui mostrar pra você que eu sou uma pessoa foda, não. Você é tão foda quanto eu. A única diferença é, eu já despertei. E eu quero que você desperte aí do outro lado, tá? Mas, ó, deixa eu voltar pra cá, que já deu 11 minutos de vídeo, e eu tô perdendo tempo nesse momento. Eu tô perdendo tempo não de estar falando com você. Eu tô perdendo tempo de não estar cumprindo a minha missão. Já era pra eu estar mais ou menos aqui, na página 45, eu tô na página 42 ainda do nosso material. Vai dar 53, foi. Beleza? Ó, beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, vai lá, arroba prof.caldeira lá no Instagram, tá? No YouTube tá Professor Caldeira, no YouTube também tá Professor Caldeira, tá? E eu não sou o cara, mentor da, não sou simplesmente o mentor da mentoria Carreiras Negras, o policial penal, o ex-policial militar aprovado em 11 concursos públicos. Eu sou o cara que era ex-evente de pedreiro, ex-habidor de cisterna, nabidor de fossa, ex-pinhão de fazenda, filho de lavrador, tá? Meus pais até hoje são lavradores, moram na zona rural do estado de Tocantins e eu moro aqui no estado de Goiás, tá? Eu não costumo dizer, eu não costumo me identificar pelas minhas conquistas, pelo contrário, eu costumo me identificar pelo aquilo que eu já fui, pelo aquilo que eu passei. E eu tenho certeza que tem muita gente que teve uma vida de mais sofrimento que a minha. Assim como eu tenho certeza que eu tive uma vida de mais sofrimento que muita gente. Ninguém é melhor do que ninguém. E a ideia de você achar que você é merecedor das coisas porque você passou muito sofrimento na sua vida, isso é uma falácia, isso não reflete na vida das pessoas, tá? E como diz um cara que eu admiro muito, que é o Evandro Guedes, e muita gente vai me criticar aqui agora porque eu admiro esse cara, mas enfim, foda-se, eu também não estou importando para a opinião das outras pessoas. O mundo, cara, ele é mais colorido, o mundo é cinza, tá? As pessoas boas, tem mais pessoas boas que pessoas más, só que as maldades, ela é tão visível que ela acaba tomando um espaço tão grande em sociedade que você pensa que o povo é mais do mal do que do bem. Mas na verdade as pessoas são do bem, no fundo do fundo. Só que tem um detalhe, não confunda o ser do bem com as pessoas querem o seu bem. Isso é totalmente diferente. Como diz um grande amigo meu, policial militar aqui no estado de Goiás, e professor, obviamente, professor Fernando Alves, ele fala o seguinte, as pessoas, eu não sei se ele ouviu essa frase de alguém, não sei se essa frase é dele, mas eu ouvi dele, por isso que eu falo o nome dele. As pessoas não querem o seu mal, desde que você não esteja melhor do que elas. Então enquanto você está na sua vida de comodismo, você não vai ver ninguém falando assim, ô desperta fulano, bora, bola pra frente, tá? Se eu estou ouvindo aqui falar isso com você, é porque eu quero o seu bem. Agora, a partir do momento que você está em uma posição top pra caramba, aí as pessoas vão querer o seu mal, porque você vai estar melhor do que elas, tá bom? Beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço, tá? Fé na missão aí, continue firme, tá? Como diz o meu brother, Nilson Brito, ele fala fé na missão, tá? Que é a P24 horas aí, tá bom? Grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.